Bom dia pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco, outro especial aqui em alusão a Copa do Mundo, agora de jogadores dos países da Europa, dá um Rashford especial, o Rashford aqui é bombadão, é bem interessante de utilizá-lo. Temos Suécia, Espanha, Portugal, Rússia, Polônia, Noruega que nem está na Copa, Itália que também não está, Holanda que também não está na Copa, Irlanda que também não está, Alemanha, Inglaterra, França, Dinamarca e Bélgica. Vamos começar pela Bélgica. São 11 jogadores belgas, o esquema é o 3-4-3 ou 3-4-2-1, 80 classificação e 85 entrosamento. de improviso tem um lateral esquerdo na zaga, um atacante e um volante como MCs, um PE de MAE e um atacante de MAE e um atacante de MAE. Tem jogadores da Bundesliga, da Premier League, da Bélgica mesmo, da Espanha, da Itália, da Grécia, tudo quanto é lugar. O goleiro é o Castius, que joga no Wolfsburg, na Alemanha. Aí o Kompany, do Manchester City, custou R$ 3,3 mil. O Engels, do Olympiacos e o Lukaku, lateral esquerdo da LASV. O Chadli, do West Brom, o Origi, do Wolfsburg e o Dendonker, do Underlet. O Torgan Hazard, do Borussia Mönchengladbach. O Batshuayi, do Borussia Dortmund. O Lestier, do Málaga. E o Benteke, do Crystal Palace. O Trader foi o Kompany. Ganharam um Benteke especial. Vira 84. Dinamarca, que dá um Christensen especial aqui também. 11 jogadores dinamarqueses. 75, classificação e 85 em derrosamento. Esquema 4-2-3-1, com meias abertas. De improviso, tem um goleiro de zagueiro, um MC de volante, um meia-esquerda na meia-direita e um ponto-esquerda na meia-esquerda. Jogadores, a maior parte joga na Dinamarca e na Holanda. O goleiro é o Jansen, que joga no Utrecht, da Redivise. A lateral-direita é o Stryger Larsen, do Analdinesi. O Nielsen, do Malmo. E o Hansen, do Hiringen, que está improvisado. Estou duzentos. Aí o Boylesen, que joga no Copenhague. O Norgard, que joga no Bromby. E o Schoen, que joga no Ajax. O Fischer, que joga no Copenhagen. E o Sisto, que joga no Celta de Vigo. Esse aí está jogando na seleção. O Braithwaite, que joga no Bordeaux. Também está na seleção. E o Poulsen, que joga no Red Bull Leipzig. RB Leipzig. Também está na seleção. Só um jogador foi comprado nesse desafio. França. 11 jogadores franceses. 81, 85 de entrosamento. No 4-4-2, com dois MCs. Jim Biro, na lateral direita. Um volante de MC. Ponto esquerdo, de meio esquerdo. O resto está tudo certo. A maior parte joga na Ligue 1. Não teve nenhum jogador comprado. No gol, o Mandand, do Marcel. Improvisado, na direita. O Cardinale, do Nice. O goleiro. Aí, o Perrin, do Saint-Etienne. E o Rami, do Marcel. Na esquerda, o Cruzao, do PSG. O Sissoko, do Tottenham. Schneiderland, do Everton. O Ciprien, do Nice. O Valbuena, do Fenerbah. O Ben Eder, do Sevilha. E o Plea, do Nice. O Ben Arfa, 84. O Ben Arfa, 84. Agora, a Inglaterra. 11 jogadores ingleses. 80 de classificação e 85 de entrosamento. Também no 4-2 com meias abertos. De improviso, tem um goleiro na lateral direita e um zagueiro na lateral esquerda. Um MC de volante e um atacante de meia. No gol, o Hard, do West Ham. Custou 1.600. O Butler, improvisado na direita, do Stoke City. O Mee, do Burnley. E o Keane, do Everton. Davies, do Derby Count. O Drinkwater, do Chelsea. E o Belly, do West Brom. O Alcott, do Everton. E o Albrighton, do Leicester. O Dini, do Watford. E o Defoe, do Bournemouth. Esse desafio aqui. Dá um Lalana, 85. Alemanha. Dá um Goetze. 84. Vamos aos jogadores alemães. Classificação 81, 85 de entrosamento. Esquema 4-2-3-1. De improviso, tem um atacante na lateral direita. Um atacante de meia direita. Um SA de meia e um MC na meia esquerda. No gol, o Trapp, que joga no PSG. O Maier, que joga no Frankfurt. O Bender, o Sven Bender, que joga no Bayer Leverkusen, zagueiro. O Bell, que joga no Borussia Dortmund. O Hector, do Colônia, que custou 700. O Lars Bender, que joga no Bayer Leverkusen. O Volan, também, do Bayern 04. O Goetze, do Borussia Dortmund. O Cruze, do Werder Bremen. E o Mario Gomes, o Super Mario, que joga no Stuttgart. E esse desafio, só teve um jogador que foi comprado. custou 700. É só o Hector que foi comprado, custou 700. o Maravilhos da Irlanda. 11 jogadores, também no 4-2. 70, classificação e 85 em trozamento. De improviso, tem um atacante na lateral esquerda. Um goleiro e um MC como volantes. E um atacante na meia direita. Tem dois jogadores bronze, três ouro e seis jogadores prata. No gol, o Doyle, do Bradford City, joga na 4ª divisão da Inglaterra. O Dom Liv, que joga no Cork City, da própria Irlanda. O Kjernan, que joga no Southend United, da 3ª divisão da Inglaterra. O Swinney, que joga no Bristol Rovers, também da 3ª divisão. O Semon, que joga no Partick Tislow, da Escócia. O Ford, que joga no Cambridge United, da 4ª divisão. O Hendrik, que joga no Burnley, da Premier League. O Murphy, que joga no Notting Forest, 2ª divisão da Inglaterra. O Connolly, que joga no Dundalk, da Irlanda. O Rula Han, que joga no Norwich City, da 2ª divisão da Inglaterra. Custou R$ 900. E o Shane Long, que joga no Southampton, da Premier League. Esse aqui, só foi comprado um jogador. É R$ 900, esse aqui. Vamos lá. Uma Card. Fazer um baita time da Premier League agora. Todos esses jogadores. A Holanda. Esse aqui é no 4-1, 4-1. 77 assim de trozamento. De improviso. Um MC na meia-direita. Um MEI de MC. Um ponto esquerdo da meia-esquerda. Um zagueiro de atacante. No gol, o Cru, que joga no Brighton. Na direita, o Wer Hayek, que joga no Wolfsburg, da Alemanha. O Roy, do Southampton, da Premier League. O De Ligt, que joga no Ajax, da Holanda. O Willens, joga no Frankfurt, da Bundesliga. O Hendrix, joga no PSV, da Holanda. O Vilhena, joga no Farnard, também na Holanda. O De Guzman, joga no Frankfurt, da Bundesliga. O Proper, joga no Brighton, da Premier League. O Boettius, joga no Farnard, da Holanda. E o Wiergever, joga no Ajax, da Holanda. Custo zero esse desafio. Está aqui para o Boettius, que fez dois gols em duas partidas. Vai dar um Strutman 86. Vai ser útil para o time da Caution. Vai ser útil para o tempo da Caution. Vai ser útil para o tempo. Vai ser útil para o tempo. Vai ser útil para o tempo da Caution. Está bem legal. A Itália que dá um Eders especial, o overall é baixo, 83 apenas, bem que o time é classificação 80, 4-4-2 com dois volantes, classificação 80, 85 em trozamento, de improviso, um SA de apenas, o resto é tudo certo, a maior parte dos jogadores joga no caute, no gol Sirigu do Torino, na direita o Zapacosta do Chelsea, aí o Rugani da Juventus e o Alibona do West Ham, o Antonelli do Milan, o Valdifiori do Torino e o Magnanelli do Sassuolo, o Giovinco que joga no Toronto e o Soriano que joga no Vídeo Real, o Zaza ou Zaza que joga no Valencia e o Gabiadine do Salt-Rentor. Agora a Noruega, que dá um King, que joga também na presença. da Premier League, vários jogadores da Premier League, classificação 70, 85 em trozamento, 4 para usar 3 jogadores bronze, mais 6 prata, tá de boa. Improviso apenas um volante de MC, no gol o Mira do WOD da Noruega, na direita o Elabe de Laue que joga no Olympiacos, North White, que joga no Hoffenheim, o Neichon que joga no Valerenga, na Noruega, Par que joga no Lillestrom, que joga no Lillestrom, que joga no Lillestrom, da Noruega, o Mel Galvis que joga no Lillestrom, uma coisa assim, da Noruega, o Skilbred joga no Hertha Berlin, da Bundesliga, o Grindheim joga no Hauge Sound, uma coisa assim, da Noruega, o Berntsen, da Noruega, o Pedersen, que joga também naquele tinguirinho lá, o Throne Set, e o Hoelland, que joga no Viking FK, bacana. 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 Patšinene, que dá um Milik. Qualificação 75, 85, àstamente, emianoamento, dois digaris,eu improviso dois volantes na zaga, um meia na lateral esquerda, tem uma meia esquerda. O Fabianski que joga no Swansea Aí o Silca que joga no Isla Cracovia O Polanski que joga no Hoffenheim O Krikshojak que joga no West Brom Esse aqui está jogando a Copa do Mundo O Sinsk que joga no Zagreb Lubin O Blazkowski que está no Wolfsburg Também está na Copa O Linete que joga no Sampdoria O Xarapek que joga no Slaski O Roklau O Milik que joga no Napoli O Sobiesho que joga no Darmstadt E o Pardisek que joga no Pax Wolli Da Era Divisa Não teve nenhum comprado Rússia que dá um Chatov Meia Esquerda 75 Classificação Entrosamento Esquema 4, 2, 3, 1 Aberto De Improviso Tem um Goleiro na Zaga Um Goleiro de Meia E um Atacante na Meia Esquerda O Rizikov é o Goleiro Joga no Rubin Kazan Na Direita O Tishkin Custou 250 Joga no Kabarovski O Kirzakov joga no Zenit O Zikia que joga no Espartak Moscou O Dansev que joga no Ural O Zobnin que joga no Espartak Moscou O Glushakov que joga no Espartak Moscou O Udsev que joga no Akhmat Grozny O Zyuba que joga no Arsenal Tula O Lobantsev que joga no Lokomotiv O Mitrichev que joga no Akhmat Grozny Custou 250 Começa a repetir Então o custo foi 500 500 esse desafio O Patião Chatov está valendo Portugal que dá um Moutinho Esquema 4-4-2 77 de classificação 85 de entrosamento De improviso O meio esquerda A lateral esquerda O resto está tudo certo No gol o Varela do Benfica Na direita Os que joga no Akpizar Sport Da Turquia O Carriço que joga no Sevilha E o Josué que joga no Underlet Martins que joga no Braga O Vieirinha que joga no Palcada Grécia Tarantini que joga no Rioave E o Rubem Micael que joga no Passos Ferreira O Rafa que joga no Benfica O André Silva do Milan E o Moreira do Passos Ferreira Bacana A Espanha Que dá Um Lucas Pérez 84 81 de classificação 85 de entrosamento 4-1 4-1 é o esquema De improviso Tem um goleiro de zagueira O meio esquerda Na lateral esquerda Ponta direita E um ponto esquerda Na meia direita e na meia esquerda Não é tão difícil assim No gol o Moyá do Real Sociedad Na direita o De Marcos do Bilbao Aí o Lopes do Espanhol Que tá improvisado O Ruiz do Vidya Real E o Jurado do Espanhol E o Jurado do Espanhol Que tá improvisado Aí o Garcia do Eibar O Suso do Milão O Ilarra Mendi do Real Sociedad O Pardo do Real Sociedad E o Nolito do Sevilha E no ataque o Paco Alcácer Do Barcelona E o Nolito do Innovat E o Nolito do Eibar E o Nolito do Eibar E o Nolito do Eibar E o Nolito do Expanhol Por último a Suécia, que dá um Lindelof, outro zagueirinho aqui da Premier League, 75 classificação, 85 entrosamento, por isso deu para colocar nas cadelas latinas, 5 jogadores pratos. De improviso, dois zagueiros nas laterais, um de meia direita, um volante e um meia de MCs e um goleiro de meia esquerda. No gol, o Johnson, que joga no Gingamp, da França, o Johansson, de um timezinho da Suécia, o Norcopin, uma coisa assim. O Grampist, do Krasnodar, da Rússia, o Jansson, que joga no Leeds United, da 2ª Divisão da Inglaterra, e o Helm, que joga no Kalmar. O Larsson, que joga no Rússia, também da 2ª Divisão da Inglaterra, e o Johansson, que joga no AEK Atenas. O Durmas, que joga no Toulouse, o Dahlin, que joga no Malmo. O Niemann, que joga no Braunschweig. O Kriovic, que joga no Düsseldorf, e aqui começa a repetir. Completamos a Europa, e vamos ver um crash-forge interessante. Esse aqui é bom. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Fui.